Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o vice-primeiro-ministro da China. A comitiva chinesa se encontrou também com o vice-presidente Michel Temer na segunda reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. Cooperação Energética, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação foram alguns dos assuntos tratados. A segunda reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação foi comandada pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-primeiro-ministro chinês Wang Qishan. Participaram também ministros das áreas de interesse da agenda dos dois países, como Energia, Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação. No Palácio do Planalto, o vice-primeiro-ministro e integrantes da comitiva chinesa foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff. A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a COSBAN, foi instalada em 2006 para fazer avançar as relações entre os dois países. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para os chineses passaram dos 44 bilhões de dólares e as importações foram de quase 33 bilhões. Há interesses recíprocos e nós, pela parte brasileira, pudemos enfatizar o grande interesse que temos em aumentar a nossa exportação de carnes para tanto carne de suína como de aves, como bovina para a China. Tratamos de alguns casos como o que preocupa a indústria brasileira, como a questão do aumento das exportações brasileiras de produtos manufaturados para a China. Agora, solicitamos que também fosse objeto das preocupações chinesas um eventual dimensionamento voluntário das exportações chinesas para o Brasil. Esta reunião da COSBAN incrementará ainda mais as relações do Brasil e da China. A CIDADE NO BRASIL